Este vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br Você teve algum comentário sobre o Tami, né? Aliás, que criança fofa, meu Deus, que criancinha mais linda. Você chamou, não sei se foi por engano ou assim, na realidade, por vontade própria mesmo, o Tami de Atami. Foi, assim, proposital? Você aceita? Não que você tenha que aceitar, né? Porque é um direito dele fazer o que ele quiser. Mas como é ao seu ver? Ele é aceito no reino de Deus? Olha, eu respeito o Tami, até peço perdão para ele, por ter chamado ele de ela. É porque eu não tinha o hábito de falar sobre esse assunto, né? E eu vi alguns religiosos julgando, condenando e essas pessoas não me representam, entende? Então, por isso que eu falei sobre isso. Eu até peço perdão por ter usado o pronome ela, que na verdade eu só errei em não falar ele, né? Mas assim, Jesus, ele foi crucificado por religiosos, por pessoas que estavam ali querendo impor um fardo pesado. E Jesus não é isso, entende? Jesus é amor, é empatia, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu como cristã, eu tenho que amar as pessoas, eu não tenho o direito de julgar elas. Eu posso orientar. Se você me perguntar a minha opinião, eu estou aqui para te falar a minha opinião, né? As pessoas são livres para aceitar ou não, até porque a gente tem que aprender a respeitar a opinião das pessoas, entende, Lu? Nem sempre a gente vai ter a mesma opinião. Sim. E o mundo é isso. E quando Deus nos manda amar o próximo como a nós mesmos, a gente não fere o próximo, porque a gente não vai se ferir. Então, quando eu fiz o vídeo, eu fiz, na verdade, com a intenção de dizer que essas pessoas não me representavam. Entende? Essa pessoa que julga um homossexual não sabe a dor que ele passa na infância. Eu tenho amigos que desde criança ele sofre a rejeição dos pais, entende? E são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis, entende? Então, eu acho que a cor, a orientação sexual não define uma pessoa se ela é boa ou má, entende? A vida é de cada um, as pessoas são livres, entende? Deus deu o livre-arbítrio para a gente, Lu. Justo. E o Jesus que eu conheço me abraçou quando eu era uma prostituta. Ele não me apedrejou, entende? Ele me amou. Ele me amou e ele disse assim, minha filha, eu te perdoei, você mais pecou, mais eu te amei porque mais você pecou, então eu te perdoei. Só vai e não peca mais, entende? Sim. Então, eu decidi amar Jesus, porque eu o conheci. E esse é o Jesus que eu conheço, é o Jesus que acolhe. Entendi. Mas eu quero saber o seguinte, Luciana, o Tami na sua igreja, ele é bem recebido? Ele é um pecador. De repente, se ele for lá, vocês vão dizer, não, olha, esse não é o modelo de família ideal. Meu Deus, eu acho que todos somos pecadores. Todos nós vamos precisar da misericórdia de Deus. Todos nós, um dia, a gente vai prestar conta de tudo que a gente fez aqui, do que a gente fez com a nossa vida. Eu acredito que Deus vai permitir mostrar pra gente o que a gente fez com a nossa vida e a gente vai colher tudo que a gente plantar. Eu penso assim, se hoje eu mentir pra alguém, amanhã alguém vai mentir pra mim. Se hoje eu trair alguém, amanhã alguém vai me trair. Então, a vida é uma colheita, entende? E cada um tem a sua liberdade de escolher o que é bom pra ele. Mas o Tami pode ser recebido na sua igreja? Lógico, de braços abertos. Lá na igreja, o que a gente mais atende são pessoas com orientação... Com uma... Orientação sexual diferente. Porque tem que cuidar o termo que a gente usa. A orientação sexual diferente. Até porque, assim, a pessoa não escolheu ser assim. Ela é assim. Entende? Então, a gente tem que respeitar, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. E a gente tem que amar as pessoas. Muito bom. A gente tem, no Brasil, cerca de mais de 5 milhões de crianças sem o registro dos pais na certidão de nascimento. Dentre esses 5 milhões, com certeza, existem muitos religiosos. Muitos homens que são religiosos, independente da religião, né? Mas que são religiosos e não assumiram seus filhos, não são presentes. Então, o que a religião realmente prega? É o amor de um pai transgênero ou um homem religioso, mas que pode ser ausente porque ele segue a Jesus? Olha, eu não sou pastora. Então, eu não poderia, assim, falar exatamente o que está escrito na palavra porque eu não sou pastora. Mas eu já criei o meu filho sozinha e já fui mãe e pai. Quantas mães criam seus filhos sozinhas e são pais? Porque quando a gente coloca comida dentro de casa, a gente está exercendo o papel que seria do pai, né? Então, eu acho que existem outras prioridades a serem... Observadas. Que as pessoas tinham que observar, sabe? Por exemplo, existem tantos assuntos que a gente precisa melhorar como ser humano, sabe? Deixa de cuidar da vida dos outros. O que eu penso? A Bíblia, quando eu pego ela, eu olho pra mim. Ela não foi feita pra mim cuidar da vida dos outros. Ela foi feita pra mim cuidar da minha vida. Então, se eu quero obedecer a Deus, eu vou obedecer o que ele está falando pra mim. Eu sou livre pra escolher obedecer ou não. Ele me deixou um manualzinho ali. Filha, se tu fizer isso, isso, isso vai dar certo. Eu obedeço porque eu quero, porque eu sou livre. Mas eu não posso impor você obedecer o que eu acredito, até porque quem me revelou isso foi o Espírito de Deus. Não foi a igreja, não foi o homem. Ninguém me obrigou, me puxou pelos cabelos e disse, vai pra igreja. Não, foi o Espírito de Deus que disse, filha, vai, tá cansada? Eu vou te acolher. E foi o que aconteceu. Então, na realidade, você, após se tornar evangélica, a diretora que chamou Tami de ela e da sua opinião, eu acho que foi o chamado de ela por engano, né? Foi sem querer, foi sem querer, porque como eu não tenho o hábito de falar sobre esse assunto, eu usei o ela sem querer, porque na minha cabeça ela era uma menina, mas agora ele é um menino. E eu deixei até isso bem claro, né? Que pela lei ela tem que ser respeitada por isso, porque ele já escolheu. Às vezes erra o nome, mas ele sabe. Mas erra, foi sem querer, foi o... Mas ele sabe quando a gente tem a intenção certa. Se o seu filho fosse gay? Eu amaria muito, eu respeitaria ele. Igual. Hã? Igual. Igual, sabe? Mas tentaria mudá-lo? Tentaria mudá-lo? Tu sabe que é bem interessante essa pergunta. A gente não tem o poder de mudar nada e nem ninguém. A gente, mulher, quer ser controladora de tudo, né? Não pode mudar, ninguém muda nada. A gente quer mandar e controlar e achar que tá tudo no nosso controle, mas a gente não tem o controle de nada. Ninguém tem controle sobre ninguém. Ninguém tem, né? Então, assim, se o meu filho fosse gay, eu iria amar e respeitar. Porque eu acho que ninguém tem o direito de julgar ninguém, Lu. Sabe? Ele tem as escolhas dele. Ele é livre. Claro que eu não queria que ele sofresse, porque uma pessoa que tem essa orientação sexual, ela sofre muita discriminação. Quem passa por isso sabe, sabe da rejeição, dos abusos psicológicos, às vezes agressões físicas. Tem pessoas que morrem por causa da orientação sexual. Entende? É uma loucura. Então, assim, o Jesus que eu sirvo não apedrejou a prostituta. Então, quem sou eu pra apedrejar alguém? Sim, tá certo. Então, é fato ou é fake? Na verdade, eu realmente errei em chamar de ela, né? Foi um erro. E eu peço perdão por ter errado no pronome. Justo.